No terreno muito mato e lixo espalhado por todo o espaço. Objetos de diferentes materiais, gesso, plástico e móveis velhos. Resquícios de queimadas. Segundo os moradores, é comum pessoas atiarem fogo em lixo. Incêndios de grandes proporções já ocorreram no local. Tem coleta de lixo, mas eles não colocam, porque não adianta. Olha, vou te dizer uma coisa, vou ser bem franca. Maranhense é mal educado quanto a isso. Maranhense não tem uma educação de saneamento. Acaba de passar o lixo, eles estão colocando lixo aqui. Um problema de saúde pública. Com a falta de higiene e saneamento básico, o espaço fica tomado por animais, peçonhetos e mosquitos, transmissores de doenças. Ataque de barbeiro. Cada um, quase o tamanho de uma barata. Aqui na minha casa todo mundo já teve dengue. Acho que essa rua todinha teve chicugunha. O terreno fica no bairro do Caratatioa, em uma antiga empresa de transporte. Abandonado há mais de 10 anos. Servindo de esconderijo para bandidos e usuários de drogas. Pode entrar e aí a gente corre muito risco, porque de manhã cedo a gente tem medo de sair. A gente sai, né? Porque a gente olha para um lado e olha para o outro. Meu Deus do céu, será que não tem ninguém escondido aí? A gente pedindo para Deus, rezando e sai. Dona Florita não consegue mais nem sentar na porta da própria casa. Daqui até lá embaixo é lixo, ninguém pode... Eu me sentava na minha porta, mas hoje eu não sento. Eu não sento. É o fedor, é uns cascudas voando em cima da gente, a gente não sabe mais nem o que é que faz. Obrigado. Obrigado. Obrigado.